A idade e tempo de contribuição. Agora vai para 65, hoje é 60, e o tempo de contribuição, vamos pegar o exemplo do homem, é 35, vai para 40. Pois eu fiz uma continha aqui. Considerando que a média do emprego do brasileiro é 9,1 meses por ano, para o cidadão garantir 40 anos de contribuição, ele só atingirá isso após 53 anos de contribuição. Porque é 9 meses em 12, não vai conseguir, porque ele tem que ser 40 anos pagando 12 meses por ano. E como ele só vai conseguir pagar 9 meses, só depois de 53 anos de contribuição é que ele vai atingir a meta dos 40, que aqui correspondendo cada 12 meses. Pois bem, eu fiz uma continha. Eu iniciei a trabalhar com 16 anos, não é o meu caso, eu iniciei bem mais cedo, né? Mas o cidadão iniciou a trabalhar com 16, soma com 53, 69 anos é que ele vai atingir a meta para se aposentar. Bem mais que os 65. Mas vamos dar outro exemplo. O cidadão é teimoso, quis estudar antes, né? Foi estudar, foi se preparar, assinou a carteira com 20. Assinou a carteira com 20. Soma então. 20 com mais 53, só com 73 anos que ele vai se aposentar. Óbito, óbito. Como vocês estão vendo nesse momento, acho que não tem condição nenhuma desse trabalhador poder se aposentar só depois dos 73 anos. Vamos pegar o exemplo que eu atuei, trabalhei nessa área. Eu trabalhei com pedrego, com metalúrgico, fui motorista. Nenhum desses aguenta trabalhar até 73, quase 80 anos, com certeza. Não aguenta. Se tiver na atividade. Se ele se aposentar antes, ele até vive mais. Mas querer que ele aguente até os 73, não tem como.